Olá pessoal, eu sou Ari Gorenstein, cofundador do Evino e estou aqui para apresentar para vocês o lote do clube do mês de agosto. O primeiro vinho que a gente selecionou é o Zucardi Série A Malbec, um vinho argentino de Mendoza do Vale do Uco. Zucardi é uma das principais vinícolas argentinas, o produtor que é o Alberto Zucardi já foi eleito como uma das cinco personalidades mais influentes na vitivinicultura argentina. Esse vinho em particular tem duas medalhas internacionais, uma pelo International Wine Challenge e uma pela revista The Canter. É um vinho 100% Malbec, muito frutado, muito encorpado, estruturado. Ele tem 10 meses de passagem por barris de carvalho francês que dão a ele bastante elegância, um vinho que fica bastante redondo. Um vinho que eu recomendo harmonizar com carnes, com uma parria argentina, mas também com entrecote, ele fica muito bem. Segundo vinho da nossa seleção, a gente foi buscar na Itália. Esse aqui é um primitivo de Mandúria, para quem não conhece, o primitivo de Mandúria é uma denominação de origem italiana do sul, na região da Apulha. É uma região muito quente, de muito calor, muito sol, que contribui para vinhas que trazem muita estrutura, muito teor alcoólico, muitos taninos ao vinho. Esse vinho aqui é vinificado pela Leone de Castres, que é uma das vinícolas mais tradicionais da região, com séculos de história. É um vinho que é mais fácil harmonizar, esse vinho casa super bem com o nhoque, o nhoque com molho à base de carne, o nhoque com ragu de calabresa iria super bem. Então tá aí, dois super vinhos, muito estruturados, potentes, que eu espero que vocês apreciem bastante. Convido os nossos sócios a aproveitarem os benefícios exclusivos que a gente está oferecendo e até o mês que vem com uma nova seleção. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho